Fala, Davi, beleza? Bom, tô aqui brincando com o seu negócio aqui, mas vamos lá. Eu acho que eu já cheguei em alguma conclusão aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu virar assim pra ficar mais fácil. Nem sei se vai dar. Bom, eu vou fazer de cabeça pra baixo aqui, tá de cabeça pra baixo, ó. Vou excursionar aqui na seleção, ó. Funcionando, tá vendo? Aqui, ó, é limpar o display. Ó, tá vendo, ó. Funciona. Ajuste do display, ó. Aumentar o tempo, baixar o tempo, funciona. Sei lá o que diabo que é isso aqui. Mas vamos lá. Ah não, acho que isso aqui é pra ligar ou desligar, né? Então, por exemplo, seleciona aqui, ó. Seleciona aqui. O que é isso aí? Ó. Setsonic alguns minutos. Ou seja, selecionei 60 segundos do... Da vibração. Então, eu venho aqui e ligo. Ó. Já tem até uma... Tá funcionando, né? E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fechar e vou colocar ela na... Vou fechar e colocar na... No gabinete pra poder... Pra poder... Vou fechar e colocar no gabinete pra poder testar certinho mais. Parece forte. Fala, senhor Davi. Tudo bom? Vamos lá? É isso aí, ó. Temperatura. Temperatura. Eu achei estranho Aí eu desmontei de novo pra poder olhar Se as duas saídas Do oscilador tava funcionando Por conta desse barulho, mas tá funcionando sim Esse barulho É característico dela mesmo É que as outras são diferentes São tão grandes E tem tantas sondas Que O barulho chega a enjoar o estômago Mas essa aqui é assim mesmo A outra, você coloca a mão aqui Você já sente aqui O deslocamento de ar Deixa eu desligar aqui Vamos descer aqui Vibrando de boa Tranquilo Uma coisa que eu percebi aqui Deixa eu ver Tchau 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 bem devagar viu, sobe, com a mão aqui ó, a temperatura sobe, mas é bem devagarzinho, é bem lento, mas, tá aí chefe, tá funcionando, amanhã eu te libero já ela, pra você poder retirar,